Eita forrozão, olha o meu bem forroceiro aí, e não me intersane, e pra cantar comigo, eu chamo ele meu parceiro Henrique Lima Olha que cheguei no forró, com um bolso cheio de dinheiro e a galera tá gritando, é seu rei do desmantelho Rolex de ouro no braço, com várias gatas do lado, eu já peguei a fama de fanqueiro estourado Cheguei na minha mesa, pode encostar, é que o atirante lembrei que não vai acabar Que a assuntas mais bebida, e não deixe faltar, porque a partir de agora O meu parede não vai tocar, olha que escuta aí no som, a pancada do meu grave O médio estralando e o meu som tem qualidade, a pega é de segura, e não tem pra ninguém Meu parede não é forte, escuta aí, diz, olha que escuta aí no som, a pancada Olha que os médios já tão estralando e o meu som tem qualidade A pega é de segura, e não tem pra ninguém, meu parede não é forte, escuta aí o meu também Olha que cheguei no forró, com bolso cheio de dinheiro e a galera tá gritando, é seu rei do desmantelho Rolex de ouro no braço, com várias gatas do lado, eu já peguei a fama de fanqueiro estourado Cheguei na minha mesa, pode encostar, é que o ativente lembrei que não vai acabar Que a assuntas mais bebida, e não deixe faltar, porque a partir de agora O meu parede não vai tocar, olha que escuta aí no som, a pancada do meu grave O médio estralando e o meu som tem qualidade A pega é de segura, e não tem pra ninguém, meu parede não é forte, escuta aí Olha que escuta aí no som, a pancada, olha que os médios já tão estralando e o meu som tem qualidade A pega é de segura, e não tem pra ninguém, meu parede não é forte, escuta aí o meu também Eita, valeu meu parceiro Isaac Lima, e não me diante do desenho, meu rei Isso é meu bem, forrozerinho Respeito do 670, meu rei, que aqui a lei é da segura Renato Mi, eita Eu achei que bebia bem, mas eu estava errado, se envolvi com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei um embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, e pra mim não dá não, e mulher toma doição Toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não, e mulher toma doição Toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? A garrafa deve escolher Ou a cachaça se decidir beber E aí, qual vai ser? A garrafa deve escolher Ou a cachaça se decidir beber Você tem duas ou não, amor ou lindão Se 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 tem duas ou não, amor ou lindão Eu achei que bebia bem, mas eu estava errado, se envolvi com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei um embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, e pra mim não dá não E mulher toma pressão, e toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não E mulher toma doção, e toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser a garrafa de solê? Ou eu vou a cachaça, se decidir beber? E aí, qual vai ser a garrafa de solê? Ou eu vou a cachaça, se decidir beber? Você tem duas opções, amor ou litrão Depende do meu lado por viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Depende do meu lado por viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Depende do meu lado por morrer na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Depende do meu lado por viver na solidão E essa vai para o meu parceiro, vocês cabeçam Vitor C10, Vitor C10, é bom desse Em nome de Dodoca, make acessórios, isso é o forro do guerra Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô a encontro daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, por se o marido não nota Eu sei que você tava carente, pois já vim e falou Mas na verdade foi eu que eu tô, quando a gente te fez amor Olha se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E num safá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Olha se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E num safá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E essa vai para o meu parceiro, Jane Alston, a barbearia Freitas Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite estou aí em ponto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar dissaçando O seu marido não volta Eu sei, você tava carente, quando já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Eu disse no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Olha se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor E na gente faz amor Isso é forró, mulher Alô, meu parceiro Pedro Afonso Leis reformaturas e comunicações sociais E a CED gravando tudo ao vivo Busca nova Olha o vaqueiro, vaqueiro apaixonado Hoje ele tá bebendo, hoje tá magoado Olha o vaqueiro, com ele não tem perdão Porque ela iludiu, machucou seu coração Busca nova, mais uma oposição minha Rebem por roteirinho, todo o piseiro Vai, 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 vai Olha o vaqueiro, quando partiu pra fazenda Se assustou, se impressionou Não acredito naquela cena Quando ele viu a filha linda do padrão Aquela que jurou, ele deu seu coração Com a cena forte, quase caiu do cavalo Ela tava se beijando, traçando com outro macho Mas o vaqueiro, ele quase não acredita Que tinha certeza Que ela era o amor da sua vida Mas que covardia Olha o vaqueiro, vaqueiro apaixonado Hoje ele tá bebendo, hoje tá magoado Olha o vaqueiro, com ele não tem perdão Porque ela iludiu e machucou seu coração Esse vaqueiro, vaqueiro apaixonado Hoje já tá sofrendo, hoje tá magoado Olha o vaqueiro, com ele não tem perdão Porque ela iludiu e machucou seu coração Busca nova, nome de Aids Design Chico's Telecom, TV Eventos Impact Comunicação Visual Olha o vaqueiro, quando partiu pra fazenda Se achou se impresso, não acreditou naquela cena Quando ele viu a filha linda do patrão Aquela que jurou e aí ele deu seu coração Com a cena forte, quase caiu do cavalo Tava se abraçando e beijando com outro macho Mas o vaqueiro, ele quase não acredita Já tinha certeza Que ela era o amor da sua vida Mas que covardia Olha o vaqueiro, vaqueiro apaixonado Hoje ele tá bebendo, hoje tá magoado Olha o vaqueiro, com ele não tem perdão Porque ela iludiu e machucou seu coração Esse vaqueiro, vaqueiro apaixonado Hoje já tá sofrendo, hoje tá magoado Olha o vaqueiro, com ele não tem perdão Porque ela iludiu e machucou seu coração Branco Loureiro, o nome do homem é Anderson Divulgações Ismael Divulgações, Emanuel Putt Divulgações Para meu parceiro, João João Divulgações Vagre Divulgações, Paredinha Bicho Solto Para Railane, Paredão do Paulista É Bipo Roseri Só no Piseiro, vai! Alô, Neibas, do Publicidades em Caroebe Adriano, Nova Opção em Caroebe Tamo junto Mael, Institutora Paineira Lapidado, Matopeça em Nova Colina Léo Davan Altas Horas, em nome de Caroebe Centro Fashion, N.A. Estúdio Fui amar quem não devia Agora eu tô aqui Eu tô sofrendo, eu tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será se está com raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai mudar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaçal vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu fui amar quem não devia Agora eu tô aqui Agora eu tô bebendo Eu tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será se está com raiva Será se está com raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai mudar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaçal vai me matar Cachaçal vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga 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 É amor de rapariga